Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. Com crescimento superior a 10 milhões de toneladas em relação ao ciclo anterior, a produção de grãos deve chegar a 265,7 milhões de toneladas, conforme aponta o sexto levantamento da safra 2021-2022, realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Publicado no dia 10 deste mês, o documento mostra ainda um incremento de 4,3% na área a ser plantada, estimada em 72,7 milhões de hectares, o que corresponde à incorporação de 3 milhões de hectares influenciados, sobretudo, pelo crescimento da área de soja e de milho. Apesar da expectativa de aumento na colheita, quando comparada com o resultado obtido no período 2021, observa-se uma leve perda na produção de 0,9% sobre o volume divulgado no último mês, quando eram esperadas 268,2 milhões de toneladas. A queda é reflexo da forte estiagem, verificada sobretudo nos estados da região sul do país e também no centro-sul do Mato Grosso do Sul. Com o plantio encerrado da soja de 40,7 milhões de hectares, acréscimo de 3,8% na área plantada em relação à safra 21-22, as atenções se voltam para o andamento da colheita da oleaginosa, que já ultrapassa 50% em todo o país. A expectativa é que a produção alcance 122,76 milhões de toneladas. Segundo o consultor Vlamir Brandalize, os preços das commodities voltam a subir após que os Estados Unidos entrarem na briga entre Rússia e Ucrânia, levando pressão de alta ao mercado. O USDA reduz a safra brasileira de soja e aumenta a exportação americana da oleaginosa. Começamos o comentário de hoje com a situação do mercado internacional. A crise na Ucrânia junto com os russos estava tudo certo para perder ritmo e encerrar aí, mas em função da presença efetiva dos americanos atrapalhando as negociações que estavam sendo feitas diretamente entre russos e ucranianos e a própria visita da vice-presidente americana lá na Polônia acabou trazendo um impasse aí nas negociações e automaticamente o mercado nervoso. Vinha tudo em queda, trigo em queda, petróleo em queda, milho em queda, soja em queda, agora reverteu tudo novamente em função desse impasse aí que chegou nas negociações. Certamente a guerra tem prazo para terminar, mas enquanto terceiros estiverem se intrometendo no meio da negociação entre Ucrânia e Rússia, certamente isso dá mais força para os ucranianos não aceitarem nada e automaticamente, certamente, né, os russos não vão sair de mãos abanando lá dessa crise drástica que está acontecendo nesse momento aí. Então, automaticamente, isso acabou servindo aí de apelo para o mercado reverter a pressão e voltando a ter pressão de alta aí nas cotações em geral, aí, petróleo em alta, todo mundo voltando a crescer. Esse é o quadro do mercado internacional que segue instável aí na dependência efetiva da situação do que virá aí nos próximos dias aí dessa guerra da Ucrânia e da Rússia. Mas também tivemos aí na semana o relatório do oferta e demanda do USDA, que o USDA trouxe de novidades, foi a redução da salva brasileira de soja, de 134 para 127 milhões de toneladas. Era bem esperado esse número, um número muito alto, perto da realidade do mercado brasileiro do momento. Então, isso foi, no caso da soja, a alteração que o USDA fez. O USDA reduziu os estoques americanos para 7,8 milhões de toneladas, reduziu 1 milhão de toneladas, mas o mercado esperava que reduzisse 1 milhão e meio. O USDA aumentou a exportação de soja americana para 56,9 milhões de toneladas, aumentou em 1 milhão e 100 mil toneladas. Também está dentro do esperado, porque os chineses andaram comprando muito mais soja lá nos Estados Unidos nas últimas semanas do que estavam esperando, porque não têm conseguido comprar grandes volumes aqui no mercado brasileiro. Para a Argentina, o USDA reduziu a safra de 45 para 43 milhões e meio de toneladas, também ficando dentro das expectativas aí do mercado, não teve grandes novidades. E reduziu a safra do Paraguai também, que também veio dentro das expectativas, um número acima do que se comenta no Paraguai, mas também reduzindo a safra do país vizinho, que também teve grandes perdas aí e fechou a primeira colheita bem abaixo de 4 milhões de toneladas. E agora projeta aí, na faixa de 1 milhão de toneladas, a segunda safra, que é a safrinha paraguaia. Então, certamente, tudo aponta que vai ter uma safra total aí abaixo de 5 milhões de toneladas. Então, o mercado também já absorveu essa situação do Paraguai aí, com perdas mais fortes aí. No quadro geral aí da oferta e demanda mundial, tem aí uma leve queda nos estoques. Ainda está muito tímida essa queda de estoques aí, apontada pelo USDA. Veio para 89,9 milhões de toneladas, praticamente 90 milhões de toneladas, frente a 92,8 milhões de toneladas, apontada no mês passado. O USDA ainda está tímido com relação à queda de estoque, porque ele está tímido com relação ao consumo. O USDA mostrou queda no consumo da soja lá da Rússia, da China, aliás. Então, para os chineses, o USDA aponta aí que devem consumir 111,7 milhões de toneladas, frente a 113,7 milhões do mês passado. Lá da China não vem nada disso. Os chineses apontam que vão consumir muito mais que isso aí. Muito mais que a projeção do mês passado. E a projeção de importação da China também foi reduzida, por isso que esse relatório veio de neutro para negativo, justamente porque a importação prevista em fevereiro era 97 milhões e agora vem 94. No começo do ano, as projeções do próprio governo chinês eram importar 100 milhões de toneladas. Agora o USDA está apontando em 94. Não sei se conversaram com os chineses, porque os chineses estão comprando tudo que aparece aí, só não vão comprar mais se não tiver vendedor. Isso aqui a gente está vendo aí no quadro geral. Então o relatório do USDA veio nessa linha e basicamente reduziu a safra da América do Sul, a Argentina caiu para 43,5 milhões de toneladas, o Brasil 27,27 e o Paraguai 5,3 milhões de toneladas. Todo mundo vai exportar menos aí nessa temporada da soja. Com isso o mercado de soja voltando a trabalhar na faixa dos 17 dólares lá em Chicago e vai dando suporte e as cotações aí que andam perto aí, R$ 215 a R$ 220 no suporte para o embarque curto, R$ 210 a R$ 212 para o embarque de maio a julho. Mercado firme dentro dos melhores momentos do ano. Esse é o quadro do mercado da soja, que mostra a colheita brasileira acima de 60% nesse momento e principal estado produtor, Mato Grosso acima de 92% colhido, indo para a reta final e aí vai sobrando aí os demais estados, mas vai ficando pouca soja. Em pouco tempo vamos ter a maior parte da safra colhida. Safra desse ano está adiantada. Esse é o quadro da soja brasileira e mundial nesse momento aí que segue a crise lá na Ucrânia e o ideal seria os que não estão ajudando não se intrometer lá na conversa entre ucranianos e russos para chegar a um acordo mais rápido possível e deixar de atrapalhar toda a economia mundial. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É, isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Vamos agora aos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. No YouTube, tem o José Augusto da Silva, Lilia Pinheiro Cândida, Matheus Gambi, também tem o Antônio Teixeira, Edson Brandão, Leandro Fernandes Barros, lá de Monte Alegre do Piauí e Marta Feitosa. No Instagram, tem o Marcos Paulo Santos, Erley Magalhães Pereira, Thaís Ferreira, também tem a Maria Eduarda e ainda a Gesiele Munaro. E no Facebook, tem o Alessandro Ruiz, Lúcia Souza, Anail de Silva e o Francisco Fernandes. E aqui no rádio, tem o Guilherme Guimarães. Abraço a todos vocês. Lembre-se, curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatogral fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, um grande beijo. Te amo, Paula. E como eu sempre digo, você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Com o seu programa Com o seu programa Com o seu programa